Olá, sobreviventes! Bom, com certeza muitos de vocês já se perguntaram qual é o melhor capacete e o melhor colete do DayZ. E saber isso com certeza vai salvar a sua vida inúmeras vezes. Então eu decidi trazer uma lista aqui pra vocês com todos os coletes e todos os capacetes do jogo. E existem quatro tipos de dano no DayZ. O dano de arma corpo a corpo, explosões, zumbis e tiros. E nesse vídeo apenas vamos considerar a proteção contra tiros. E para fazer essa lista eu levei em consideração o dano absorvido, a redução de impacto, a durabilidade, o espaço e o peso do equipamento. E primeiramente vamos começar com a lista dos coletes. Em sétimo lugar temos o colete de caçador, que tem zero de absorção de dano, ou seja, não tem proteção nenhuma, zero de redução de impacto, 110 de durabilidade, ele possui 35 espaços do inventário e você consegue equipar também um anzol nele. E ele possui aí um peso de 2kg. Basicamente as únicas utilidades desse colete é você conseguir ter mais espaços e também aumentar a temperatura do seu personagem. Em sexto lugar temos o colete de campo, que não oferece nenhuma proteção também. Ele tem zero de dano, zero de redução de impacto, mas tem 120 de durabilidade, 30 espaços e pesa 2kg. E também você consegue equipar 4 granadas nele, mas é basicamente um colete que você só vai usar para ter mais espaço no inventário. Em quinto lugar temos o colete tático, que também não oferece nenhuma proteção, pois tem zero de dano, zero de redução de impacto, 120 de durabilidade, 35 espaços e pesa 2kg. E igualmente ao colete de campo você consegue equipar 4 granadas nele, e a única utilidade também é só aumentar os espaços no seu inventário. E em quarto lugar temos o último colete que não oferece nenhuma proteção, que é o colete de assalto. Ele tem zero de dano, zero de impacto, 110 de durabilidade, ele possui 30 slots, mas você consegue equipar uma mochilinha que aumenta mais 30, então no total ficam 60, além de que você consegue colocar 4 granadas nele, e ele é o colete mais leve de todos, pesando apenas 0,25kg. E finalmente chegamos em um colete que oferece proteção. Bom, o colete contra facadas apresentei 50% de redução de dano, 25% de redução de impacto, 105 de durabilidade, mas ele não tem nenhum espaço no inventário, e ele pesa 4kg. E você também consegue colocar 4 granadas nele. E bom, esse colete é muito útil, pois é fácil de encontrar, geralmente você consegue achá-lo nas delegacias, e ele consegue aí te proteger bastante de uns tiros. Em segundo lugar temos o colete balístico, que tem 50% de redução de dano, 25% de redução de impacto, 170 de durabilidade, 24 slots e pesa 7kg. E além de que você pode equipar 4 granadas nele. E não sei se vocês perceberam, mas o colete contra facadas e o colete balístico, possuem aí o mesmo número em redução de dano e em redução de impacto. E bom, você pode escolher um deles aí de acordo com a sua necessidade. A diferença entre eles é que o colete balístico tem mais slots, e ele é mais pesado também. Em primeiro lugar temos o colete porta placas, que tem 70% de redução de dano, 40% de redução de impacto, 225 de durabilidade, ele não tem nenhum slot, mas você consegue encontrar algumas bolsas ali com 24 espaços, além de que também é possível colocar um coldre e equipar qualquer pistola nele. E tudo isso tem um preço que é o peso dele, que é muito pesado mesmo, é 12kg. E bom, agora que eu já mostrei a parte teórica, eu vou mostrar também na prática aqui, pra vocês entenderem quão poderosos são os primeiros coletes. E como vocês viram, todos os outros coletes levou apenas um tiro pra bater o jogador, já o colete balístico e o contra facadas foram dois, agora vejam aí como é o colete porta placas. E agora vamos para a lista dos capacetes, e bom, eu decidi mostrar apenas os 4 mais importantes, então no final eu deixo uma lista completa aí com nomes e estatísticas dos outros. Em quarto lugar temos o capacete balístico, que tem 75% de redução de dano, 50% de redução de impacto e 75% de durabilidade. Bom, todos esses 4 capacetes possuem os mesmos números de dano e de redução de impacto, porém o que vai diferenciá-los é a durabilidade. Em terceiro lugar temos o capacete tático, que tem 75% de redução de dano, 50% de redução de impacto e tem 80% de durabilidade. E ele é o único capacete que você consegue equipar o óculos de visão noturna. Em segundo lugar temos o capacete de combate, que tem 75% de redução de dano, 50% de redução de impacto e 85% de durabilidade. E para fechar a lista, em primeiro lugar temos o capacete de assalto, que tem 75% de redução de dano, 50% de redução de impacto e 100% de durabilidade. E nele ainda é possível equipar um visor de capacete, que deixa ele ainda mais forte. E como eu disse, no final eu iria deixar uma lista com o resto dos capacetes, então se você quer ver melhor aí, dá um pause no vídeo. Então depois de tudo isso que foi dito aqui no vídeo, a gente pode chegar à conclusão que a forma de você ficar mais protegido é usando o colete porta-placas e o capacete de assalto. E bom, basicamente o vídeo foi esse, se você gostou, deixe seu like e também não se esqueça de se inscrever, e caso queira apoiar o canal você pode se tornar um membro. Tamo junto, fui!